Eu sou a Fabiola Pérez, trabalho no Vermelho há quase quatro meses. Curso uma especialização em jornalismo político e, além de reportagens especiais, meu trabalho aqui se concentra nas editorias de América Latina e Mundo. Eu sou a Cris, eu cheguei aqui no Vermelho faz um mês, já trabalhei em muita revista, muito jornal, muita TV e tudo, mas aqui é muito diferente, parece que eu tô começando de novo. Principalmente porque aqui tem um ambiente como o das velhas redações, que é um ambiente de discussão, de debate, de muita brincadeira. Acho que isso faz todo mundo crescer. E o portal está crescendo cada vez mais, agora com muitas novidades no seu layout. Vamos conversar com o pessoal da redação sobre essas mudanças. O Vermelho, até um certo momento, apesar de ser de internet, utilizava o padrão de jornal impresso, com editorias amarradas. Quer dizer, você tinha aquela editoria e alguns textos da editoria. Sei lá, Brasil e os seus textos, mídia e os seus textos. A gente, com esse novo visual, a gente finaliza... Não é que a gente acaba com isso, mas a gente, no visual, desingessa, tira isso do quadrado. A gente coloca as notícias de forma mais soltas. E mantivemos aqui em cima as editorias para quem quiser ver os textos de formas separadas. Ah, eu gostei mais da resolução do site, porque na maioria dos monitores agora a gente tem a sensação de tela cheia e fica mais fácil da gente navegar e visualizar todo o site. O portal vermelho está mais moderno. A tela cresceu, deixando as informações mais bem distribuídas. As editorias ganharam destaque. As notícias de seu estado estão agora agrupadas no menu mais inteligente. O conteúdo multimídia foi valorizado, juntando TV, blogs, a sessão vermelho hoje e as charges. O portal está ainda mais integrado com as redes sociais. Agora, você pode navegar pelas fotos das principais notícias. E para não se perder, o novo rodapé da página tem o mapa completo do site. O nosso objetivo é prestar mais serviços aos nossos leitores, tornar o portal mais interativo, mais amigável na sua relação e poder captar a colaboração que vem de milhares e milhares de pessoas que querem participar deste grande empreendimento, que é construir uma mídia alternativa. Nós do Vermelho estamos convencidos de que a luta contra o monopólio da mídia pelos grandes grupos privados, nacionais e internacionais, não se dá apenas pela denúncia, mas se dá também pelo trabalho cotidiano para construir um veículo alternativo que possa ser a expressão de uma ampla corrente de pensamento democrático e progressista em nosso país.